Hoje, pela manhã e mesmo depois do meio-dia, em sessão da Comissão de Assuntos Econômicos, nós tivemos um excelente debate sobre um projeto que estamos em vias de votar e que eu espero que possamos votá-lo na semana que vem. É um projeto que permite a securitização de dívidas públicas, sejam elas federais, estaduais ou até municipais. Dívidas que já foram parceladas e que, de acordo com esse projeto, poderão ser negociadas dentro de critérios muito claramente estabelecidos, de tal forma que haja uma antecipação desses recebimentos que será negociada no mercado, antecipação desses recebimentos para que o governo federal e os governos estaduais possam fazer um uso que seja estimulador, incentivador da reanimação da atividade econômica. Inclusive, nós tivemos lá hoje o presidente da ABDIB, Associação para o Desenvolvimento da Indústria de Base do Brasil, que é um setor muito voltado para a infraestrutura, que é algo que nós precisamos reativar, é um setor onde nós precisamos reativar fortemente os investimentos para que isso possa estimular o emprego rapidamente. E ele fez uma ponderação, além de muitas outras, uma intervenção muito competente, ele fez uma ponderação muito objetiva, no sentido de que, através desse mecanismo de securitização, líder Aloysio Nunes, o governo poderá constituir um fundo para estimular o investimento na área de infraestrutura. O governo poderá reunir um recurso expressivo que seria um estímulo, uma garantia para o investimento em estradas, ferrovias, em portos, aeroportos, em todo tipo de infraestrutura que o Brasil carece muito. O Brasil vive hoje um déficit de infraestrutura que penaliza a competitividade, penaliza a inovação, porque tira essa competitividade em modais muito precários que nós ainda temos e que podem ser modernizados, podem ser ampliados rapidamente com expressivos investimentos na área de infraestrutura. Eu acho que nós todos aqui, que estamos em busca, senador Deca, estamos em busca de caminhos para começarmos a reverter esse quadro de recessão, de grave crise em que fomos jogados pelo regime anterior, pelos governos anteriores. Devemos estar atentos e, por isso mesmo, comprometidos com essa votação da semana que vem sobre esse projeto que é de autoria do senador José Serra, nesse momento ocupando o Ministério das Relações Exteriores. Securitizar dívida é caminhar para assegurar mais rapidamente ainda a recuperação do emprego no Brasil. Também queria, senhor presidente, pela oportunidade de falar que protocolei na mesa diretora, na Secretaria-Geral da mesa, uma proposta de emenda constitucional, da qual só apenas o primeiro signatário, outros 40 senadores assinaram essa proposta, que estabelece definitivamente critérios claros, rígidos, objetivos para o valor máximo da remuneração do setor público, em qualquer área, executivo, legislativo, judiciário. Nós já vimos aí todos os exemplos, e não vou perder tempo mencionando, não é perda de tempo, mas, enfim, reiterar a menção de salários que vão muito além do limite estabelecido por lei, que são os vencimentos em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas que, sistematicamente, sofrem uma transgressão e continuada. Agora mesmo vi uma instância do judiciário do Piauí que se atribuiu uma renda adicional de 200 e poucos milhões de reais. É realmente um insulto. Mas, enfim, são os penduricalhos todos de auxílio, de auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio educação, tudo aquilo que vai transgredindo e se sobrepondo ao teto. Há um trabalho já sendo feito no Senado, uma comissão da qual eu participo, que está discutindo sobre o extrateto, procurando encontrar caminhos para já ter um resultado de diminuição desse gasto irresponsável e inaceitável. Mas é muito importante que a gente caminhe também para uma emenda constitucional que, de forma muito transparente, curta e grossa, objetiva, cria uma situação em que o extrateto se torna praticamente impossível. Eu quero deixar claro, inclusive, senhor presidente, que eu não estou generalizando. Não estou dizendo que a professora que se dedica a educar nossas crianças, o policial que corre riscos para proteger nossas famílias e os médicos que, diuturnamente e sob as piores condições, às vezes, salvam vidas em nossos hospitais, são objeto desta emenda constitucional dos suprasalários. Não, claro que não. Esses trabalhadores do setor público passam longe desses privilégios, muito longe. O que estamos a combater são os excessos daquilo que venho chamando de aristocracia do setor público, restrita alguns segmentos que pretendem ter rendimento muito superiores à capacidade de pagamento de impostos da sociedade, que já é muito elevada. Toda vez que pagamos salários injustos no setor público, a vítima é o cidadão, é o contribuinte e é o emprego, em boa parte das vezes. Mas, senhor presidente, eu queria também, na oportunidade de hoje, estabelecer um debate, que eu espero que seja saudável, com a oposição, recuperando os números, as informações que sistematicamente têm usado aqui. E a oposição, que, a meu ver, anda muito temerosa com a aprovação próxima da emenda constitucional, que estabelece um teto absolutamente razoável dentro desse quadro de recessão em que o país vive, um teto para o crescimento do orçamento do ano que vem, tirada a ordem de 7%, mais ou menos a inflação deste ano, projetada no ano que vem, sobre o orçamento. Não a inflação projetada para o ano que vem. Essa nós queremos que seja abaixo de 5%. Mas, enfim, esse procedimento tão singelo significou para eles uma fantasia permanente de que estamos retirando o dinheiro disso, daquilo, fragilizando os recursos para a área social, educação e saúde. E nós já mostramos aqui as mentiras que estão presentes nisso. A área da saúde vai ter mais do que os 7% de correção automática. Vai ter, sobre a base a ser corrigida, mais 10 bilhões de reais acrescentados por um percentual maior que eles vão ter no orçamento a partir de agora. Mas, de qualquer maneira, com relação à dívida pública, eu disse ontem que esses governos lulopetistas destruíram as contas públicas do Brasil. Eles usaram números lá para dizer que não. Eu trago aqui a informação objetiva. Eu ontem disse que entre 2013 e 2016, a dívida como porcentagem do PIB, do conjunto de riquezas produzidas no país, ela já passou de 52%, estou arredondando, 51,7% em 2013, para 72% em 2016. 20 pontos percentuais, 13, 14, 15, 16, em quatro anos. Projetando, sem essa emenda constitucional, que estabelece um teto para a correção do orçamento ano que vem, nós chegaremos a uma dívida em 2022, presidente Deca, de 102% do PIB. Ou seja, maior a dívida interna do Brasil, seria maior do que todas as riquezas produzidas no Brasil naquele ano. Com esta emenda constitucional, que põe um freio ao crescimento descontrolado dos gastos públicos, nós vamos chegar em 2022, não com 102% de dívida sobre a produção, nós vamos chegar com 85%, 17 pontos percentuais a menos. Mas aí a oposição objeta, não, mas a dívida do Japão é 240% do PIB, a dívida dos Estados Unidos é 105% do PIB, do Reino Unido, da Inglaterra, 91%, do Canadá, 87%, por aí vai. Esses são países fortemente desenvolvidos. O Japão é um país fortemente desenvolvido. E com uma distinção, os juros reais do Japão é menos 1,1%. Não é que ele é mais, ele é menos 1,1%. Ele diminui a dívida a cada ano para aqueles que têm os títulos da dívida pública japonesa. O juros da dívida nos Estados Unidos é de menos 1,5%. Claro que pode mudar, mas jamais vão chegar a esse nível em que está o Brasil. 8,5%, mais uma das heranças do lulopetismo. Ah, mas nós abaixamos, abaixaram irresponsavelmente. Como fizeram em tudo. Criaram momentos de felicidade para depois esse momento de desesperança e de crise que nós estamos vivendo. A dívida do Brasil, ela ajusta 8,5% ao ano. Ou nós realmente derrubamos essa inflação, derrubamos a taxa de juros e pomos fim a uma gastança irresponsável, ou nós vamos perder o controle da dívida. E isso é o pior dos mundos. O Brasil passaria a ser considerado um país sem condições de receber qualquer tipo de investimento. Então, isso é o que eu queria argumentar. Queria que eles estivessem aqui para contrapor os seus argumentos. Mas eu vou esperar que isso aconteça amanhã, na semana que vem, e vou voltar aqui com esses números. Pela oportunidade, eu queria mencionar, inclusive, que houve referências ao governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. O governo que fez o plano real e que deu rumo à economia brasileira. O governo do presidente Fernando Henrique Cardoso teve uma despesa, uma evolução de receita e despesas da ordem de 19,4% em 2002. O governo Lula terminou com 21,6%. O governo Dilma, no ano passado, já estava em 23%. Esse número aqui é indicativo, nas despesas primárias, que não consideram as despesas com juros, de o quanto a ex-presidente e o ex-presidente fizeram crescer as nossas despesas primárias, de uma forma, seja irresponsável, seja não previdente. Porque o Brasil tinha uma receita líquida de 5,2% no segundo período de governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. No primeiro período do governo Lula, a receita líquida do Brasil foi de 7,1%. Cresceu. No segundo período, 2007, 2010, foi de 9,1%. E por que cresceu? Pelo surto de crescimento do valor, do preço, das commodities, do minério, da soja, do algodão, do açúcar. Um tempo que passou. Então foram imprevidentes. E quando a bonança terminou, a gastança está cobrando aí o seu preço, o seu custo. Resultado, de 2011 a 2014, os gastos primários cresceram e a receita líquida muito acima da receita líquida. Cresceram 4%, 3,8%. E a receita líquida cresceu apenas 0,6%. Caiu de 9,1% para 0,6%. São números, senhor presidente. Então, eu queria, e vou disponibilizá-los, inclusive, para a mesa, inclusive para que a gente possa estabelecer uma saudável base de debate que tem, de minha parte, um objetivo muito definido. Se aquele governo Dilma tivesse continuado por mais dois meses, o Brasil quebraria. Se nós não estivéssemos fazendo, ao longo desses seis meses, tudo aquilo que temos feito, votação do teto para correção do orçamento, da desvinculação de receitas da União, de medidas de microeconomia, de medidas como essa da securitização, que devemos votar semana que vem, e tantas outras, senhor presidente, nós não teríamos condições de empreender um movimento de recuperação da atividade econômica e, dentro dessa recuperação, principalmente recuperação do emprego. Quero, por último, senhor presidente, manifestar minha identidade, minha solidariedade com o senador Ferraço, que, há poucos minutos atrás, fez uma fala bem contextualizada, mostrando a evolução histórica do mecanismo do foro privilegiado e assumindo uma posição que ele quer que seja uma posição partidária com relação à extinção do foro privilegiado. Quero apenas ressalvar uma coisa. Eu fui vítima de uma infâmia produzida por petistas, um ex-deputado Simão Pedro e o ex-ministro da Justiça que a transportou, o ex-ministro da Justiça da presidente Dilma. Eu só consegui mostrar a farsa, a fraude do que eles fizeram e ter um resultado final sobre essa infâmia ao longo de 15 meses, porque eu tinha o foro privilegiado. Com ele, eu consegui, várias vezes, solicitar ao Supremo que acelerasse o meu processo. Não era nem processo que acelerasse os pedidos feitos pela Procuradoria-Geral da República, que cometeu uma outra infâmia e admitiu uma mentira grosseira de que eu, como deputado estadual, eu nunca fui sequer candidato a deputado estadual, teria feito isso ou aquilo, que depois foi negado por todos. Mas não foi negado, coisa assim, aleatória, foi negado em oitivas na Polícia Federal, que, por sinal, teve um comportamento extremamente objetivo. Eu pedi ao Diretor-Geral da Polícia Federal que promovesse o quanto antes as oitivas. Elas foram feitas, devolvidas ao Supremo e, com base nisso, o Supremo se recusou a abrir qualquer investigação, porque não tinha procedência nenhuma àquela infâmia que tinha sido praticada. Mas, apesar disso, eu concordo com a posição que foi anunciada aqui pelo senador Ferraço. Eu acho que o Brasil exacerbou e levou ao extremo certas atitudes, certos comportamentos que têm como fundamento, não diria fundamento, mas como estímulo generalizado a licenciosidade associada a esse Partido dos Trabalhadores. Essa licenciosidade fragilizou todos esses procedimentos e nós vamos ter que refletir novamente sobre eles. Inclusive, alguns deles nós vamos ter que extinguir e ver como as coisas podem evoluir de uma forma que dê cada vez mais satisfação à sociedade sobre os eleitos e o comportamento dos eleitos no exercício dos seus mandatos. Muito obrigado, senhor presidente.